Eu trabalhava numa empresa, tinha o meu conforto. Um dia eu falei, chega, vou montar o meu negócio. Eu fui criado no sítio, trabalhei desde criança junto com o pai na lavoura de café, mexendo com gado leiteiro, bastante máquinas agrícolas. E o sonho do pai era que a gente estudasse. Então eu fui para Botucatu, iniciei uma faculdade de administração com ênfase em sistema. Em 2014, em paralelo, trabalhando na Embraer, eu criei aqui em Pardinho os passeios de bug. Porque o que aconteceu? Quando eu fui para a cidade grande, eu queria o que eu tinha vivido aqui no sítio, na propriedade rural. Eu queria proporcionar esse momento de lazer para as pessoas. Aí uma amiga que trabalha comigo na Embraer, a Adriana, ela chegou em mim e falou assim, ô Rob, você vai ter um curso no Senar de turismo rural. Aí eu comecei o curso, meu irmão também começou. Acabando o curso, eu falei, agora eu preciso começar alguma atividade de turismo rural. Aí eu conversei com a minha esposa, falei, viu, eu vou começar a fazer passeio de bug. Conversei com o meu pai, com a minha mãe, ninguém acreditava. Dia 19 de abril de 2014, eu fiz o meu primeiro passeio com esse bug. Minhas pernas tremiam que nem uma vara verde, porque o pessoal, né, o pai, a mãe, todo mundo falou que não ia dar certo. Eu falei, poxa, agora eu preciso provar que vai dar certo, porque eu tenho um monte de pessoas contra. Aí essa amiga minha, que foi a que incentivou eu a fazer o curso de turismo rural, ela também incentivou eu a procurar o SEBRAE. Então eu fiz o curso de finanças pelo SEBRAE. O SEBRAE ajudou eu a formatar os preços, os roteiros. Aí a gente também fez o curso de marketing digital pelo SEBRAE. Procurei o SEBRAE desde o início para abrir a empresa, criar a empresa. Qual empresa abrir, que eu não tinha ideia nenhuma se eu abria uma MEI, se eu abria uma ME. Então o SEBRAE deu toda essa estrutura para a gente começar a trabalhar e criar a nossa empresa. A gente fez um curso junto com o SEBRAE nesse período de pandemia, que é a PDL, onde a gente conheceu novos fornecedores, novos clientes. O planos para o futuro é a gente idealizar mais atividades turísticas aqui e ajudar os meus colegas que também têm propriedade turística e têm vontade de trabalhar com o turismo aqui na nossa região. Vamos dizer assim, é uma empresa familiar. Então os turistas que se veem aqui, a gente gosta de tratar eles como se eles fossem da família. Trabalhava de segunda a sexta na cidade, o dia inteiro. Quando eu saía de lá, às vezes eu corri no SEBRAE fazer um curso, às vezes à noite a gente fazia o curso com o SEBRAE. Às vezes eu tinha alguma reunião da minha empresa, eu corri para a reunião da empresa. Foi difícil a parte do investimento inicial, porque na época, em 2014, 7 mil ainda era dinheiro. Aí chegou num ponto, conversando bastante com o SEBRAE, o SEBRAE falou Robson, agora está na hora de você decidir ou o seu negócio ou você ficar na empresa. Eu abandonei a minha empresa, está fazendo aí uns três meses. Ser dono do meu próprio negócio, assim, é uma coisa incrível, sabe? A minha vida já começou a mudar a partir do momento que eu vejo a felicidade dos turistas que vêm passear aqui. O cara está passeando, ele acaba vendo um tatu, um tucano, um lagarto. Isso é experiência que a gente jamais vai conseguir ter na cidade. A chave para o negócio dar certo é a gente acreditar na gente mesmo. Em 2014, a gente começou com os passeios de bug. Em 2018, a gente inaugurou a tirolesa. Em 2020, a gente inaugurou o DEC 976, que é a estrutura que a gente tem aqui ao lado da tirolesa. Em 2020, a gente começou com o quadriciclo. E agora, para o final de 2020, começo de 2021, a gente vai inaugurar cinco chalés. A gente está terminando a construção deles, é todo em madeira. Vai ter um visual, claro que você abrir a porta, a janela. Vocês vão querer morar aqui, não vão querer se hospedar por um final de semana, porque o lugar é bonito. Hoje eu estou com uma média de uns 20 funcionários. Lembrando que quando eu comecei em 2014, era só eu, trabalhava sozinho. Hoje a família inteira está envolvida no negócio. A família inteira virou sócio meu, acredito nos meus projetos. Eu vejo o meu negócio para daqui cinco anos, se Deus quiser, revolucionado. Com mais atividades, mais infraestrutura. Não só o meu negócio, mas a cidade, a região. Inclusive, tem um amigo meu que estava com uma pousada, uma casa grande parada lá. Eu fui lá e falei para ele, vamos colocar para alugar, porque a gente está faltando hospedagem para o turista. No prazo de três semanas que ele iniciou, hoje ele já não tem mais hospedagem. Eu sou o Robson Roder, sou o proprietário da tirolesa do Gigante. Essa é a minha história.